Você está procurando lazer, conforto, tranquilidade? Uma casa que tem muito espaço, são mil metros de terreno A casa vem com um boiler de 500 litros e energia fotovoltaica Quer conhecer esse pedacinho de paraíso aqui na cidade da Indaiatuba? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu trago para vocês essa casa de esquina A casa tem mil metros de terreno, 379 de área construída São 5 suítes, porteira fechada a casa está sendo vendida Piscina aquecida, energia fotovoltaica com aquecimento solar E vem com um boiler de 500 litros Bora conhecer essa casa maravilhosa? Eu estou no condomínio chamado Mosteiro de Itaici Um condomínio que tem muitos lagos Fica na região do Itaici Uma grande área verde preservada com muitos pássaros O ar aqui é diferente E esse condomínio pessoal, ele fica próximo de muitos comércios Escola particular meta, supermercado, pão de açúcar Restaurantes renomados aqui na cidade da Indaiatuba Fica próximo desse condomínio E com fácil acesso à rodovia São Paulo, o aeroporto internacional Viracopos, Campinas Vamos mostrar essa casa para vocês Você tem uma garagem com portão automatizado Nos dias de chuva, não vai precisar você descer do seu carro Para abrir o portão Onde você tem uma garagem que cabem dois carros no espaço coberto Nesse outro espaço aqui, mais um carro Quartinho da bagunça Essa é a primeira entrada dessa casa Vocês estão ouvindo O som da cigarra Cantando Você está procurando conforto Tranquilidade Sossego Qualidade de vida Eu vou mostrar A sua nova casa Aqui no interior de São Paulo Em Indaiatuba Olha só pessoal A casa fica de esquina Ela está com um bom preço de mercado Vocês estão ouvindo? A natureza Próxima de vocês E vai ser um prazer mostrar essa casa Essa é a segunda entrada da casa Olha só pessoal A casa fica Na parte alta Desse terreno Você tem um paisagismo com grama esmeralda Espirradeira 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 Cicarrei Vocês precisam ver que casa iluminada Olha só a entrada da casa E tem um dizer aqui Acredito que é isso que você está procurando No interior de São Paulo De frente com a casa Nessa direção pessoal Fica o pôr do sol Você consegue ver O pôr do sol Da frente da sua casa Olha isso aqui gente Sejam todos Muito bem vindos Nós estamos na sala É uma sala Três ambientes Uma sala confortável Com muito espaço Você tem a sala de TV Com esse painel Tudo para oferecer O máximo de conforto Para você Para sua família Um minibar A cigarra não para de cantar aqui Sala de estar Pessoal Eu quero mostrar Um detalhe importante Para vocês Olha só Como a sala É muito iluminada Tem janela Por todos os lados E é uma casa Maravilhosa A documentação dela Está em dia Aceita financiamento Bancário Ela está sendo vendida Com toda a mobília É isso mesmo Que você está ouvindo Sala de jantar Me diz aí O que você está achando Desse tour Que você está fazendo Comigo Nesse condomínio Maravilhoso Mosteiro de Itaici Deixa aqui embaixo O seu comentário Eu tenho certeza Que o comprador Dessa casa Está me assistindo Agora Ao lado Você tem A cozinha O coração Da casa Com aquele fogão Cocktop Forno elétrico E é uma cozinha Bem generosa Nesse espaço Fica a lavanderia E um banheiro E um banheiro Deixa eu mostrar Esse corredor lateral Da casa Para vocês São dois corredores Laterais Um do lado esquerdo Outro do lado direito Como eu já falei Essa casa É para quem está procurando Em Dayatuba Sossego Tranquilidade Você chega do seu trabalho Toma um banho E fica Conectado Com a natureza Essa primeira porta Fica O lavabo Da casa A casa tem um mascote Olha só o quadro dele Mas ele está andando Por aí pessoal Olá pessoal Tudo bem com vocês? Tem um dizer aqui Na parede E você que Procura uma casa Porque você tem Uma família grande Aqui você não vai Se preocupar com isso Essa casa Tem cinco suítes Para você Acomodar Sua família No máximo De conforto Olha a vista Que você tem Dessa janela Um roupeiro São dois roupeiros Que vai até lá em cima Ar condicionado E nesse ambiente Fica o banheiro A suíte master Da casa Fica aqui Quando eu cheguei Nessa casa Pessoal Eu senti Tranquilidade Aqui Sossego E é muito bom Quando você Entra numa casa E você sente isso Acredito que é isso Que as famílias Estão procurando Aqui em Dayatuba Sossego Tranquilidade No banheiro Da suíte Tem até Uma banheira De hidromassagem E aqui fica Um outro roupeiro Onde o proprietário Guarda Cobertores Lençóis Toalhas Olha isso Aqui pessoal Você tem aqui Uma varanda Iluminada Uma varanda Maravilhosa Daqui a pouquinho Eu vou chegar Naquela piscina Espetacular Aguardem aí Eu já mostrei Para vocês Duas suítes Eu quero mostrar A terceira E olha só O acabamento Uma casa Muito bem Construída Feita Com muito amor E carinho Para você E para A sua família E tem uns Dizeres Aqui na parede Olha só Esses Dizeres Sonhos Olha isso Aqui pessoal E é isso Que a gente Precisa ter No século 21 Quarta suíte E é interessante Que as suítes Elas são Bem generosas Olha O espaço Que você tem Você vai poder Acomodar Suas visitas Sua família Nessa casa Que tem Mil metros De terreno Vale a pena Eu mostrar Para vocês A mobília Da casa Também Porque a mobília Fica Na casa A casa Está sendo vendida De porteira Fechada É um verdadeiro Refúgio Você tem Vontade De morar Em Dayatuba Desejo De morar Aqui O meu telefone Está no vídeo Entra em contato Comigo E eu vou Trazer você Para conhecer Sua nova Casa Aqui Em Dayatuba Interior De São Paulo Olha só Isso aqui Pessoal A garagem E eu faço Questão De mostrar Para vocês Os detalhes Dessa casa Um pouco mais Do paisagismo Com grama Esmeralda Tumbérgia Arbustiva Uma máquina Em pessoal Vou mostrar Para vocês O espaço Gourmet Dessa casa Olha só Isso aqui Gente Espaço Gourmet Já vem Com essa Churrasqueira Com o forno Para você Açar pizza Uma mesa Madeira Maciça Para atender Quem está Aqui no Espaço Gourmet Olha só Essa churrasqueira Forno Para essa pizza Fazer um pão Caseiro Tem um dizer Aqui Fogão Coquetop Forno Elétrico Uma coifa E tem Essa porta Sanfonada De vidro No dia Que você For fazer Um churrasco E tiver Chovendo Então Você vai Usar Essa porta Sanfonada De vidro Está vendo Pessoal Como é Que você Faz Você coloca Aqui Olha só Deixa eu Mostrar Para vocês Olha só Aí você Encosta E vai Fechando Está vendo Vai isolando O espaço Gourmet Nesse ambiente Você pode Colocar Mais uma Porta Aqui E fazer A sexta Suíte Ou então Fazer um Escritório Nesse ambiente Aqui Ao lado Já tem Um banheiro Social Ou então Você deixa Como está Esse banheiro Social está Para atender Quem está No espaço Gourmet E também Nessa piscina Que eu já Vou mostrar Para vocês Está quente Aí gente O tempo Está um pouco Fechado Aqui em Dayatuba Mas Olha isso Aqui Você tem Uma piscina Maravilhosa Com essa Hidro Gente Eu estou sentindo Vontade De entrar Lá dentro Olha isso Aqui Pessoal Olha o tamanho Dessa piscina Com cascata E é interessante A privacidade Que você tem Neste lugar Olha só A privacidade Que você tem Uma casa Cercada Com muito verde Pássaros Por todos Os lados Um chuveirão E tem Até Uma sauna Olha aqui Pessoal Tem até Uma sauna Você que está Vendo esse Vídeo Agora Inscreva-se E você Juntamente Com a tua Família Verão Imóveis Maravilhosos Como esse Aqui Que eu estou Acabando De mostrar Olha só Essas palmeiras Chamadas Areca Bambu Muitas Orquídeas Falenópolis É a natureza Ao seu lado Deixa aqui Embaixo O seu like Porque o Youtube Vai entender Que o produto É bom E vai ofertar Para outras Famílias A todos Vocês Que me Acompanharam Até aqui Nesse Vídeo Nessa Casa Meu Muito Obrigado Até O próximo Vídeo Se Deus Quiser Um grande Abraço A todos Vocês Vídeo Vídeo